MEU Música Fala manos como é que vocês estão mais uma vez aqui passando para falar para vocês E agora é o reset do Pokémon Randomizer que a gente vai trazer beleza Para quem não sabe eu não consegui salvar o jogo e ele caiu Então eu perdi todo o progresso, então agora a gente vai recomeçar o game Só que dessa vez a gente se certificou de que ia tá salvo, ia tá tudo direitinho, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa aquele like aí pra dar aquele apoio pra o YouTube computar isso como engajamento E comenta aí qual outro jogo a gente pode trazer Pokémon, outro jogo de anime, outro jogo de anime no Roblox, deixa aí, beleza? Então é isso e aproveitem o vídeo Rapaziada, vamo lá, vamo ver o que a gente vai tirar no Randomize Isso aqui já vai pro YouTube já, tá? Tá, vamo ver Nossa, Aerodactyl Eu nunca tre... Vamo tentar fazer o seguinte, né? Vamo fazer o esquema de não escolher lendário, tá? A gente não vai escolher lendário e eu vou tentar escolher pokémons eu não costumei usar, tá? Por exemplo, Crocodile eu nunca usei Aerodactyl, Volbit eu já usei e é muito ruim, eu odeio, tá? Dito eu não sei, não sei, não sei, né? Que que ia dar? Rotom, Lely, Gengar Outro Rotom Caraca, Ivelton, eu nem sabia que tinha Ivelton nesse jogo, mano Cês sabiam disso aí? E é isso, o que que cês acham, mano? Rapaziada, vai ser de Aerodactyl então, mano Cês votaram, preferiram o Aerodactyl do que o Crocodile Então vamo de Aerodactyl, isso aqui vai ser o nosso inicial, mano Eu gosto, assim, eu nunca treinei, mas eu gosto Ah, é, né? Piorou um pouquinho ali, porque tá em ataque, se não me engano ele é de ataque, né? Não, na verdade eu acho que ele é de Speed Use V, Use V Nossa Senhora, mano Mas tá valendo, tá valendo Mesmo com uma Nature ruim, dá pra rolar Faz Special, coloca Hidropump Que que a gente mete o quê? Ué? Aí, consertaram o Randomizer O Jake era pra tá com o Ivor, ele tá com o Cranidos Ok, eu não sei nem o que fazer com ele Eu vou meter um Super Sonic aqui nele, pra ele emocionar também Ele desviou, beleza Tackle, o tackle não vai bater bem na gente Eu vou meter um Super Sonic nele de novo Vamos deixar ele confuso? É, batalha pré-histórica aqui, velho Vou deixar ele confuso e aí eu vou lascando ele no Byte Eu acho que meu Byte vai bater mais do que o Tackle dele Olha lá, bateu um, bateu um, dois hit que ele deu ali, né Tail Whip Vai abaixar a nossa defesa Ele ainda não se bateu, que é ruim E o nosso Aerodactyl tá mais rápido que ele, pelo menos, né mano Pelo menos isso Pelo menos uma coisa boa tinha que ter, né mano Não é Cranidos Fixos É, então, mais tarde ele vai mudar também É porque antes, na primeira rota, tava tipo tudo normal Primeira vez que a gente tentou fazer o Randomizer, tava normal Talvez esteja no Random também nos mundos Meu amigo, o Telonflame tá passando muito mal, velho Pegar não, né Telonflame deixa quieto, né Ainda mais que o Sprite dele tá horroroso Deixa eu ver aqui, velho Meu Salve Pandex Vim agradecer ao meu amigo Tegloberman Por me ensinar a arte de ter nove esposas como um Arábia de verdade Tamo junto Glacial Tamo junto Glacial Mano Pandex, você não vai conseguir capturar Provavelmente, talvez eu conseguisse Mas eu não vou porque eu não tô usando lendário, né Eu vou finalizá-lo Eu vou finalizá-lo Tá Ele esquivou do meu Supersonic Lava Plume Uf, ficou muito pouco, lixo Eu não vou tentar, eu não vou capturar não, mano Porque a ideia é a gente não enfrentar lendário E a gente não vai usar lendário Tá Vamos lá, Supersonic tem que acertar pelo menos uma vez, mano Fizemos ele ficar confuso Intensada Intensada Se bateu Vai tomar o Wing Attack agora porque é um Stab Move do Boa GG Espero que ele dê Dá muito XP, é 74 Depois, rapaziada Eu vou mandar um... Uoooooooh Uoooooooh Pera aí, esse aqui eu acho que eu não vou nem esperar vocês responderem, mano Eu vou capturar Oh my god O problema é que eu tô com medo de matar, véi No Bite, será que o Bite mata? Eu acho que ele tanca, não tanca? Eu acho que ele tanca Deixa eu usar só um antídoto aqui Pra gente ficar suave Cara, Cloyster é muito maneiro, velho É outro Pokémon que eu não uso muito, mas eu acho muito massa Deixou a gente confuso Ah, real Genius Tá, vamos ver Wing Attack A gente tem que passar pela confusão Tá, acho que dá pra mandar mais um Opa, ele aumentou a defesa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vitor da mãe dele, salve pra você Vamos lá, vamos lá A gente se bateu Nossa, se ele metesse um ataquezinho de gelo ali A gente tava no sal, mano Mais um, mais um, mais um Protect Filo da mãe, velho Cara, isso aqui é uma boa estratégia, velho Meteu uns... Um Protect Supersonic Deixa o cara se bater, velho E fica se protegendo com o Protect Boa, boa Boa, 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 boa Tamo confuso de novo Mas agora eu acho que vai, hein, mano Será que ele fica na primeira? Não fica nada, né, mano Ruaco, salve pra você Merda Vou tentar jogar outro Vou tentar jogar outro, vai Vai, 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 vai Filha da mãe, mano Parece que as duas primeiras pokebolas É... Dos randomizer Elas nunca funcionam Tá ligado? Jogamos de novo Uma Uma Duas Três Nossa Boa GG GG Cloyster Azada Moleque Moleque Cloyster é bom Eu sei que Cloyster é bom Se a gente derrota ela Se ela vai tá aleatória Se ela vai tá a mesma coisa Lenda Puxiana Tá sem música, velho Usar o lendário de HM Boyer Hype Aí pode usar o lendário Se ele Se ele for HM Slave Ela tá com os mesmos pokémons Que ela tem normalmente É, ela vai ter um Puxiana E vai ter um Pantiana Boa, levamos o Puxiana Vamos ver Qual que Vai ser Se vai ser um Pantian Eu acho que vai ser Quase certeza É, Pantian Então, por enquanto Ela não tá rendo mais Demorou pra música começar, né Wing Attack Acho que cai, hein Porque é super efetivo É super efetivo? É Já no De Pantian Já ele Ele já coisa Essa palavrinha com S Não dá ruim não Qual palavrinha? Você pode escrever aí Pode escrever Posso perguntar uma coisa, bro? Pode perguntar Tentoide Manda aí, velho Articuna Bom, mas não E de alga Aí não Rotom Outro lendário Vitor Muito obrigado pelo follow Cara É Vamos derrotar ele, né Manos Apareceu um Rotom aqui A gente vai ter que dar um jeito De derrotar ele Bite Ainda bem que ele tá nível 4, né Nossa 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 Sem lendários Sem lendários permitidos Acho que É É N É É É É É É É É É Legendas por TIAGO ANDERSON